Que feio! Lula mentindo ao Baida. E todo mundo está vendo. Uma coisa muito feia. O Lula contando várias lorotas para o velhinho Baida, que não deve ter entendido nada que Lula falou de qualquer jeito, mas ficou muito feio. Então vou mostrar para você no vídeo de hoje aquela entrevista do Lula junto com o Baida. Também vamos fazer um giro de notícias sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Aquele político que foi caçado aí em São Paulo. Também sobre essa PR que foi uma confusão do caramba. Rapaz, esses políticos brasileiros estão parecendo o jardim de infância, né? Que as crianças não conseguem nem fazer uma fila direito. Eu acho que o jardim de infância está melhor do que esses políticos brasileiros. Uma bagunça total. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Não esqueça de dar o joinha, de compartilhar com seus amigos. E vamos mostrar as mentiras do Biden pelo mundo. O Biden decide o mundo contando mentira, pensando que ninguém vai ver as mentiras, né? O Biden fez um acordo que não vai melhorar em nada a vida de ninguém, mas a mídia brasileira vai dizer que é um acordo super duper, bom demais, histórico, ultrassúnico, blá blá. É aquela conversa de sempre. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero lero. Vamos ver aqui o que o Lula falou de mentira aqui para a galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Quem é que teve a... Não sei se é oportunidade, né? Mas quem conseguiu assistir essa entrevista do Lula? Quem assistiu? Bota uma mãozinha aí. Eu sei que eu não gosto de... Você não gosta de assistir entrevista do Lula? Você não gosta da voz do Lula? É normal. Mas nós precisamos saber o que o Lula fala, porque queira você ou não, ele é o presidente do Brasil. Então nós precisamos ter estômago. Vamos lá. O presidente Biden e dizer para o presidente que esse momento é o momento histórico para o Brasil e para os Estados Unidos. Momento histórico! Quero cumprimentar a delegação brasileira que está comigo e a delegação americana que está com o presidente Biden. Quero cumprimentar a minha esposa que está aqui. Quero cumprimentar os sindicalistas brasileiros que vieram. As nossas custas. Provavelmente as nossas custas. E quero cumprimentar os sindicalistas americanos. Com quem sempre mantivemos. Aqui a gente tem que parar e entender uma coisa, pessoal. Essa questão de sindicato, existe uma grande confusão no Brasil sobre os sindicatos, né? Como a gente tem aqui nos Estados Unidos o Labor Day, nós acabamos de ter o Labor Day agora. O Labor Labor Day e tudo isso. Cara, nos Estados Unidos, quem lutou e quem sempre lutou para os direitos dos trabalhadores fomos nós, conservadores. Todo conservador luta pelo direito do trabalhador. Muitas pessoas dizem que aqui nos Estados Unidos não tem sindicato. Aqui nos Estados Unidos não tem direito de trabalho. Isso é mentira, pessoal. Aqui nos Estados Unidos tem sindicato. Eu já tive trabalhos onde estávamos debaixo de sindicatos. Existem sindicatos poderosíssimos como tem no Brasil também. Então o problema do sindicato não é a luta pelos trabalhadores. O problema do sindicato é a corrupção que existe dentro do sindicato. O problema do sindicato é que o sindicato se tornou um partido político. Se tornou política. Não é mais proteção ao indivíduo, proteção ao trabalhador, como a direita fez. A direita criou o direito do trabalho. A direita lutou pelo direito do trabalhador. A direita continua lutando por isso. Então não confunda as coisas. Não deixe com que a esquerda roube a pauta da direita. E vocês fiquem brigando. Claro que a direita luta pelo direito do trabalhador. É óbvio, é óbvio. Nós sabemos que tem que ter um equilíbrio. O empresário é muito importante. O trabalhador é muito importante. Não existe trabalhador sem empresário. Mas não existe empresário sem trabalhador. Então existe um equilíbrio. Tem que existir esse equilíbrio. O empresário tem que ser bem tratado. Tem que ter sua autoridade. Mas o trabalhador não pode ser um escravo. E tratado como um bicho. Então tem que ter um equilíbrio. É pra isso que a gente luta. O problema dos sindicais. O negócio de questões sindicais. É que se tornaram partidos políticos. Tornou-se um negócio de uma corrupção gigantesca. É a mesma coisa do governo grande. Não é... Você sabe que ideologia não define caráter. Então não é que, por exemplo, não existe ninguém da direita que seja corrupto. Existem políticos de direita corruptos. Só que como nós lutamos por um governo pequeno. Mais autoridade e indivíduo. É muito mais difícil a pessoa ser corrupta. Entendeu? Como é que você vai ser corrupto em empresas privadas? Onde você tem várias pessoas vigiando. Nas empresas estatais. É mais fácil ser corrupto. Por quê? Porque o dinheiro é dos outros. Ninguém se importa com o dinheiro dos outros. Então vamos entender isso. Então aqui nos Estados Unidos está tendo greve agora. questões sindicais de empresas de carros, por exemplo. Montadoras de carros estão em greve aqui nos Estados Unidos porque o pessoal do sindical não quer trabalhar. Querem o melhor direito. Vamos lá. Parceria. Primeiro, eu tenho a felicidade de compartilhar com o presidente Biden essa parceria pelo direito dos trabalhadores. Parceria. E muito me honra a presença do companheiro Gilberto Huck-Dong, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, e do companheiro Marinho, ministro do meu trabalho. Quero saudar a participação de líderes das principais centrais sindicais dos Estados Unidos. Sindicalistas americanos. Muito, muita gratidão, porque em todos os momentos difíceis que o movimento sindical... Mas é engraçado, né? Os Estados Unidos não é um imperialista malvadão? Então por que está agradecendo os americanos sobre a questão dos trabalhos aqui? Então, você vê como é que o negócio é maluco. O Lula está nos Estados Unidos, não conseguiu fazer nenhum acordo, não conseguiu levar nada de concreto ao Brasil, e está falando de um acordo para ajudar os trabalhos. Como é que os Estados Unidos têm a ver com o Brasil nessa questão? O que tem a ver? Os Estados Unidos vão cuidar dos trabalhadores americanos, e o Brasil tem que cuidar dos trabalhadores brasileiros. Não existe esse tipo de... Ah, vamos fazer um pacto. Não existe, isso não é nada internacional. As leis trabalhistas brasileiras são uma, as leis trabalhistas americanas são outras. Então você vê como é que é a falácia. Você vê que não tem nada para fazer. Tenta criar alguma coisa para enganar a trouxa. Trouxa. Por isso que tem um deputado brasileiro aí querendo criar o dia do Lula, 1º de abril. O dia da mentira. Que seja aceito o dia do Lula, porque é mentiroso. Por isso que aqui na capa a gente tem o nariz do Lula, do Pinóquio. Primeiro viveu. O sindicalismo americano estava prestando solidariedade aos sindicalistas brasileiros. Quando eu ingressei na vida sindical há muito tempo, eu jamais imaginei ser presidente da república no Brasil. E jamais imaginei estar no púlpido, ao lado do presidente... Será se ele já imaginou ter sido preso pelo que ele fez? Será se ele imaginou? Engraçado, né? Ele nunca imaginou. Lembram você que quando ele era presidente, o Obama era presidente dos Estados Unidos e Biden era o vice-presidente. Então eles já se conheciam, né? Queria saber se ele já imaginou que ele passaria mais de 500 dias na cadeia por ter feito aquilo que todo mundo brasileiro sabe, né? Por isso que todo lugar que ele vai, ele é chamado de ladrão. Ao lado do diretor-geral do AIT, discutindo a criação de uma política de trabalho decente para melhorar a vida do povo trabalhador, sobretudo nesse mundo digitalizado em que a inteligência artificial fala muito mais poderosamente que qualquer outra coisa. É um momento efetivamente de muita gratidão. Nós sabemos o que aconteceu com a política leoliberal no mundo. A política leoliberal do mundo. Nós temos hoje 2 bilhões... Olha que engraçado, a política leoliberal do mundo, né? A cabeça dele é isso, porque ele é um comunista, ele acredita que o comunismo funciona, ele quer levar o Brasil para o comunismo. Mas ele critica os Estados Unidos falando de leoliberal e toda essa loucura da cabeça dele. Ele fala coisas que eles nem sabem. A mesma coisa quando eu falava de fascista, ele é um fascista, mas chama os outros de fascismo. Ele está nos Estados Unidos, que ele critica dizendo que tem uma visão neoliberal. Só que o que faz os Estados Unidos crescer é exatamente essa visão de um mercado aberto. O Brasil é uma bosta. O Brasil passa por muitas dificuldades e o povo está na pobreza porque as ações do Lula. O Lula teve a oportunidade, quando ele entrou no primeiro governo, de mudar o Brasil de uma vez por todas. Mas não mudou. Aí ele mentiu dizendo que tirou o pobre da pobreza, sendo que agora mesmo ele fala dos pobres. Como é que ele tirou o pobre da pobreza? É o cara que é pobre, diz que Lula o tirou da pobreza, mas ele continua pobre. Aí você fala, o Lula esqueceu você. O Lula te esqueceu. Como que o Lula tirou todo mundo da pobreza se você continua pobre? Como que o Lula tirou se as favelas continuam sendo favelas? Então é essa loucura do Lula. Mas tem gente que acredita. Vamos lá. ... trabalhadores que estão no setor informal, segundo a IT. O dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores que mesmo estando trabalhando, vivem com menos de um dólar e 90 centavos por dia. Quantos milhões de trabalhadores? Quantos milhões? Espera aí. E muita gratidão. Nós sabemos o que aconteceu com a política neoliberal no mundo. O saldo é que nós temos hoje 2 bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a IT. O dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores que mesmo estando trabalhando, vivem com menos de um dólar e 90 centavos por dia. E como é que está o Brasil? Como é que está o Brasil que teve o governo Lula, o governo petista, por quatro mandatos? Como é que está o salário do povo do Brasil? Como é que está o Brasil? As pessoas estão bem? O salário? Ah, você aumentou o salário. Quanto foi o aumento do salário? Primeiro o Lula aumentou, o que? 10 reais? O salário? 20 reais? Uma coisa assim, ridícula. Entendeu? Uma coisa ridícula. E fica querendo se gabar com isso. Entendeu? Esse que é o problema. E tem gente que acredita nesse cara ainda. É inaceitável que mulheres, minorias étnicas e pessoas LGBT que é mais sejam discriminadas no mercado de trabalho. Desde que montei a presidência no Brasil, tenho me empenhado em reconstruir um outro país. Em poucas vezes conseguimos uma coisa... Peraí, é como se ele nunca tivesse sido presidente. Alguém avisa o Lula que esse já é a terceira vez que ele é presidente. Terceira vez. Alguém avisa o Lula que esse é o quinto mandato do PT. Alguém avisa o Lula, por favor, porque ele fala como se entrou agora. Entendeu? Todas essas cagadas que ele fez estão aí para ele resolver, mas não vai resolver. Criou um milhão e poucos empregos formais, que é menos do que foi criado na época Bolsonaro. E também, o que ele não quer dizer, que muitos desses empregos formais foram empregos dentro da gestão pública. Ou seja, é o Estado empregando pessoas. O que não traz um grande resultado como deveria ser. Acima da inflação, depois de sete anos. 80% das negociações coletivas estão sendo feitas com ganho reais acima da inflação. E aprovamos, presidente Maile e diretor-geral do Haiti. Aprovamos no Congresso Nacional, depois de décadas de espera, uma lei que garante a mulher receber o mesmo salário do homem. Só que essa lei sempre existiu, tá? É uma lei que já existia, porque a lei brasileira já tinha leis contra discriminação de gênero. Ou seja, já existia. Qualquer mulher que tinha o mesmo salário, a mesma posição que um homem, e ganhasse menos, se ela fosse a justiça, essa empresa seria processada e ela ganhou o caso. Então, essa lei já existia. O que foi feito foi uma outra lei que fala a mesma coisa da lei que já existia. Então, é uma lei que é só para publicidade, é só para dizer que fizeram uma lei que é algo, mas a lei já existia. Entendeu? Ninguém poderia ser discriminado. O Brasil não era um país, no ano passado, onde uma mulher podia ganhar. Não pode. Por exemplo, agora mesmo pode ter uma mulher ganhando menos do que um homem. Isso é ilegal. Se fazem o mesmo trabalho, tem a mesma qualificação, isso é ilegal. Então, se isso estiver acontecendo, a pessoa tem que meter um advogado e tem que processar a empresa. Isso já existia faz tempo. Então, o Lula vai só falando mentira. O salário que o homem, exercendo a mesma função. Parecia impossível... E aí você tem as sete pessoas batendo palmas. Hoje, mais cedo, nós fizemos um vídeo e a mídia falava, né? Sete vezes bateram palma para o Lula na Assembleia, blá, 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 blá. Aqui estão as sete pessoas batendo palma para o Biden. Sete pessoas. Vamos lá. Entre sindicalistas, governo, empresários. E essa mesa de negociação está para construir não apenas uma perspectiva de emprego decente em função das plataformas que oferecem serviço precário, mas também porque queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho. uma relação do século XXI, civilizada. Mas atendendo, inclusive, a fala do presidente Biden. Todas as pessoas que acreditam que significado fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte. Não há democracia sem sindicato forte. Vai na China, vai na China e diz isso. Vai na Rússia e fala isso para eles. Entendeu? Se alguma coisa funciona, se eles não têm que seguir as ordens deles mesmos. E se há o sindicato, o sindicato é o próprio sistema que manda fazer o que eles querem fazer. Aí você diz, ah, mas peraí, 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 peraí. É, vai lá, vai lá ver. O que nós temos na China? Trabalho escravos. Ué, mas peraí, a esquerda não funciona? Então vai ver. Vai ver o que acontece. Então o problema que eu falo mais uma vez, o problema não é a questão de sindical. Esse não é o problema. Porque a direita luta por isso, luta pelo direito dos trabalhadores. O problema é a corrupção e virou política. Não é nada mais que um trabalho. Efetivamente, quem fala pelo trabalhador vai tentar defender os seus direitos. Eu já disse aos sindicalistas americanos que a minha admiração pela visão que o presidente Biden tem do sindicato vem do primeiro discurso que ele fez na posse dele. Quando ele disse textualmente A riqueza nos Estados Unidos não foi feita pelos empresários, foi feita pelos trabalhadores. Essa é... É um boçal, né? Como eu falei pra você, é sempre querendo dividir. É botar o empresário contra o trabalhador, o trabalhador contra o empresário. É a fala do Lula, né? A fala da esquerda falida no mundo todo. E como eu falei, nós conservadores, nós estamos no equilíbrio. O empresário é muito importante, o trabalhador é muito importante. O empresário não consegue vencer sem o trabalhador, o trabalhador não vence sem o empresário. Um precisa do outro. Um tem que respeitar o outro. Um, as regras são dos dois lados. O empresário, ele tem que ser respeitado com as suas regras, mas o trabalhador também tem que ser respeitado e não tratado como escravo. Mas se você for para os países de esquerda, você não tem isso, não tem direito do trabalhador. Isso é tudo mentira. Isso é tudo uma questão política. O que o Lula sempre lutou para o sindical não é para direito dos trabalhadores, é para que ele tenha movimento nas ruas. É isso que faz. Os sindicatos agora traem bilhões de reais. Vão pagar para ônibus, mortadela, bandeira, e a direita, a esquerda, vai começar a voltar às ruas através dessa grana. É isso que é a jogada. Não tem nada de direito do trabalhador. Não se importa com isso. É a escura verdade. Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e, quem sabe, fazer com que os empregos virem emprego de qualidade. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas. Promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados. Combate à discriminação no local de trabalho. Abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas. E, último, uso da tecnologia e da transição digital em prol do trabalho decente. Essa iniciativa, presidente Mayer, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que vão participar. O Brasil preside o ano que vem o G20. Em 2005, nós vamos presidir os BRICS. Em 2005? Em 2005, nós vamos ter a COP30 lá no coração da Amazônia. Em 2005? Se foi isso mesmo, ele falou em 2005? Em prol do trabalho decente. Essa iniciativa, presidente Mayer, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que vão participar. O Brasil preside o ano que vem o G20. Em 2005, nós vamos presidir os BRICS. Em 2005, nós vamos ter a COP30. Em 2005? Nós viramos uma vergonha. Nós viramos uma pára internacional. Em 2005? Oh, meu Deus. Lá no coração da Amazônia, em todos estes fóruns, pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito a um trabalho decente. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu, cara. 2005. Cara, não vai dar nem tempo. A gente está chegando agora aos 22 minutos. Eu ia falar sobre o cara que foi caçado, né? Mas a verdade é o seguinte, pessoal. Esse cara que foi caçado não caia na narrativa que ele está sendo uma perseguição. Não, não, não. Ele teve uma fala racista e quando uma pessoa fala uma coisa dessa, ele merece ser caçado, porque isso é um problema que nós temos no Brasil e precisamos lutar contra isso. Mas eu vou falar mais do nosso vídeo de 6 da manhã, porque não dá tempo para a gente falar mais, já chegamos aos 22 minutos. 6 da manhã nós voltaremos a bater um papo, fazer um giro de notícias sobre tudo o que aconteceu no Brasil, tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, para que você fique sabendo. A gente sempre tem um vídeo às 6 da manhã onde a gente começa o dia com o pé direito, começa o dia com notícias boas, com coisas que vão levar a resultados positivos a cada um de nós e ao nosso Brasil, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, que tenham um dia maravilhoso. Te vejo às 6 da manhã. Tchau, tchau.